dizendo de quanto por cento. Por que as mulheres sofrem mais com dores? Pois é uma boa pergunta, né? É uma pergunta que a gente percebe, então já sabe que as mulheres sofrem mais de dor, elas se queixam mais de dor, elas procuram serviços médicos por dor, né? E aí a gente tá aí investigando o que seria. Seria um fator ligado ao sexo, ao gênero mesmo? Seria porque as mulheres relatam mais? Seriam porque as mulheres têm os fatores hormonais? Então o progesterona, o estrogênio, podem estar ligados a essa percepção de dor. E isso é o que a gente tem aí de evidências, né? Essa busca sobre por que as mulheres sentem mais dor e sofrem mais de dores crônicas no decorrer da vida, né? É, e tem uma aí que às vezes quando te persegue, te persegue por muitos anos, que é justamente a primeira da lista, a cólica menstrual. Claro que em segundo lugar vem a dor de cabeça. E quantos motivos uma pessoa tem ou pode ter pra ter dor de cabeça? Muitos. As causas são inúmeras, né? Muitos, exatamente. Nossa, acho que mais de 100, né? A gente vê aqui que nós como mulheres, só o fato de termos a cólica menstrual, o nosso ciclo menstrual, é um fator hormonal. Então isso já é uma justificativa porque... E é a primeira de todas. Então aquela menina lá na menarca, com seus 12 a 14 anos, já começam a sofrer de dores, né? Vinculadas ao ciclo menstrual. Depois disso, as mulheres têm as tensões, a busca, o cuidado da casa, do domicílio, essa questão tensional que dá muita dor de cabeça, dores nas costas, dores musculares também, né? Então somos aí, ó, a responsável aí pelas dores das mulheres, né? E assim vai, ó, não dá nem pra reclamar muito não, porque eu tenho umas dores no pescoço de vez em quando agora, que eu não tinha, mas também 52% da população, independente da idade, tem, né? E a famosa dores nas costas. E não tem uma dor aí que a mulher fala muito, ai, tô com uma dor aqui do lado. Não é? Ai, tô com uma dor aqui do lado, toda mulher já teve dor do lado. Vale lembrar também, sabe, Cláudio, que a gente tem nossos períodos. Então vamos pensar lá, nas mulheres na adolescência, cólica menstrual, gravidez. Gravidez é o momento que a gente sente dor, dor pélvica, dor nas costas, né? Toda a anatomia que muda. Depois, na amamentação, então a gente também, aquela posição, as mulheres também podem sentir. Depois sofre com o peso do bebê, porque o bebê vai crescendo e a coluna. Exatamente, carregando os serviços domésticos, né? A varrer, abaixar, pegar água, então assim, tem muitas coisas. Depois disso, aí vem a menopausa. A menopausa é um período de dor na mulher. É um período que a mulher pode sentir dor na mama, dor na relação sexual, dor também, vários tipos de dores, dores lombares, a insônia, as dores articulares. Minha mãe, inclusive, falou, quando ela perguntou, qual era o tema que você vai falar? Ela falou, fala do joelho, fala do joelho. Fala do joelho. Nossa, o joelho pega, mas aí o joelho pega nos homens também, né? Exatamente. Na terceira idade, que eu não sei por que que chamam de melhor idade, porque... Mas enfim, né? Acho que é porque a gente ainda tá vivo. Mas dor no joelho e no quadril, eu acho que ganha, né? A gente tem menos musculatura, então a mulher precisa desse fortalecimento muscular. Por quê? Pensa que o nosso corpo é feito de articulação, de gordura, de músculo, de osso. No decorrer da idade, a gente vai perdendo essa musculatura e vai aumentando a quantidade de gordura, não é verdade? Sim. Então a gente sobrecarrega nossos ossos e nossas articulações. Então naturalmente, como a gente chama de doenças degenerativas, que são quase todo mundo, só com envelhecer, vai sentir. Então essas doenças degenerativas, as dores articulares, né? Podem sentir mais no decorrer da idade. Agora, quem sempre fez exercício físico ou teve alguma atividade física, vai chegar melhor lá na frente? Com certeza. Atividade física, musculação foi vista agora como um fator de melhora da qualidade de vida e da sobrevida. Então as pessoas que praticam desde sempre atividade física, atividade de musculação em especial, né? Fortalecendo essa musculatura nossa, elas vivem mais e vivem melhor. Nós pedimos perguntas...